Fala torcedor, olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, o seu EC desta terça-feira está no ar e no programa de hoje vamos falar de muito futebol, como sempre é claro, tem Copa Metropolitana, grande final da competição, ainda tem capixabão, a polêmica está repercutindo ainda das condições para a imprensa trabalhar, tem desportiva ferroviária, vamos falar muito ainda da desportiva que goleou e eu quero deixar uma pergunta no ar, hein? Crise, podemos falar que o Vitória está em crise e o Brancão também? Bom, agora tem a participação dos meus parceiros Jorge Buera e Márcio Laporte, dá para falar de crise? Tudo bem, Humberto? Olá, pessoal de casa, olha, prometi ontem que hoje teria o papelzinho raio-x da Copa Espírito Santo, tem a turma do caldo de cana, que já está lá em cima, tranquilo, mas tem a turma do bezetacil, aquela injeção que dói, mas cura, Humberto, daqui a pouco eu mostro. Tá certo, valeu, Jorge Buera, vem chegando ele agora, Márcio Laporte com seu destaque, daqui a pouco eu quero saber também se dá para falar em crise no Rio Branco e também no Vitória. Boa tarde, Humberto, olá, amigo de casa, viva o esporte, a grande final da Libertadores do Amador, a Taça Metropolitana aconteceu, estádio lotado e Santo Inês campeão numa linda festa, Humberto Borges. Valeu, Márcio Laporte, ainda tem Copa das Comunidades, torcedor, tudo isso para você no nosso SC. O assunto é Copa Metropolitana, na tela do SC, tem campeão pintando em 2019, quem conta a história para a gente é ele, fala Laporte. A decisão da Copa Metropolitana a Libertadores do Futebol Amador foi uma grande festa, em jogo um título inédito. O palco foi o estádio Engenheiro Araripe, na manhã ensolarada de domingo. O Santo Inês deu pontapé inicial. Rony cruza da direita, bola sobra para W15 que bate. DG finaliza e Alain faz bela defesa. Lançamento para Rony que é derrubado. O árbitro mandou seguir. Agora foi a vez do pega-reta pedir pênalti. Aí pintou o primeiro gol, Rony faz bela jogada, a bola sova para DG, que chuta para abrir o placar. Confira pela câmera exclusiva. Santo Inês 1, pega reta 0, festa na arena, festa da torcida. Agora um gol antológico, um golaço. Juninho recebe na entrada da área, passa por 4 e dá um toquinho por cima do goleiro Alain. 2 a 0, Santo Inês. Keké penetra na área e sofre pênalti. Na cobrança, André Nogueira faz. Só a bande traz a jogada por outro ângulo. 2 a 1, festa dos crias na arena. Nessa cobrança de falta, Gideon faz milagre. Reveja por outro ângulo. Pressão total e cabeçada na trave. Gideon faz milagre e evita o empate. Confira tudo por trás do gol. Que defesa do goleiro do Santo Inês. Juninho foi o craque. Alexander a revelação. João Lucas entregou o goleiro menos vazado. Terrão recebeu de vice. Bruno do Trevo, a equipe mais disciplinada. Dona Ana e Dona Lena, a de torcedora símbolos. Santo Inês, campeão da Copa Metropolitana 2019. A Libertadores do Futebol Amador. Muita gente fecha as portas para vários jogadores. Mudar oportunidade. E a gente abraça outros caras para jogar. E a gente sabia que ia ser muito difícil. Porque nós vimos de um título em cima do Pega Reta ano passado. Eles vinham mordido. Sabíamos que eles tinham condições de investir pesado. Foi o que foi feito. Mas eu falei lá dentro do vestiário. Que eu só chamei dois para essa final. Porque eu perdi para o profissional hoje. Senão eu não chamaria. Porque os meus guerreiros que começaram o campeonato terminaram hoje. E com isso aqui. É gratificante fazer um gol desse no final de Metropolitana. Acho que um belo gol. Acho que pode concorrer aos gols mais bonitos da Metropolitana. Quero parabenizar a toda a organização da Copa. A LDC. Os patrocinadores que estão colaborando. Sempre investindo no esporte amador. No esporte de várzea. Gente, eu quero de coração agradecer a vocês mesmos por essa festa. Estou acompanhando desde o início aqui. Está muito bonito mesmo. Parabéns. Para nós é um privilégio participar dessa peça. Esse encerramento da Copa Metropolitana. Para o exército é uma honra ter participado desse evento aí. E prestigiar mais o nosso futebol. E com certeza vamos ter melhores jogadores. E craques aparecendo no nosso futebol. Inês, campeão, merecedor, título, 2x1. Agora quero, é claro, registrar e agradecer algumas personalidades que ajudaram a fazer essa linda festa. Primeiro em nome do governo do estado, através do governador. E o Júnior Abreu, que nos ajudou bastante. Ao Marcelo Santos também, que deu essa emenda para a realização do evento. Ao Major Maia, do batalhão da polícia, que nos gentilmente cedeu a polícia. Ao Bento, que foi o comandante. A banda do 38º BI. Enfim, Humberto Gomes, uma linda festa. Ao Moisés também. E registrar também, Humberto, a personalidade do João Lucas. Com apenas 4 anos de idade, fazendo um trabalho de gente grande. Parabéns, João Lucas. E é um evento que hoje a população adora. Ou seja, a grande vitória espera a Libertadores do Amador o ano que vem. Agora é hora de falar de Copa Espírito Santo. O Bueri trouxe um papelzinho bem raiz. Ah, lápis também, Bubu? Lápis. Então manda brasa aí, vai. Escrevi a lápis porque a gente pode apagar se tiver errado. Humberto, depois de 6 rodadas, está aqui o raio-x da Copa Espírito Santo. Alguns destaques que eu tirei. Os invictos são Real Noroeste, Serra e Vitória. Melhor ataque desportiva com 16 gols. Melhor defesa, Vitória. Ainda não foi vazada, Humberto. Mais vitórias até agora. Real Noroeste, que é o líder. Menos vitórias. Esporte e Linhares não venceram ninguém. Pelo contrário, 6 derrotas seguidas. Time mais indisciplinado continua sendo Vila Velhense. Agora são 21 cartões. 2 vermelhos e 19 amarelos. Quero aqui fazer uma modificação na tabela que nós demos ontem. Porque no sábado, 3 da tarde, tem Serra e Pinheiros, Vitória e Desportiva, Vila e Real. 5 da tarde, torcedor Rio Branco. O jogo passou para 5 horas no Kleber. Rio Branco e Tupi. E o jogo Linhares e Esporte passou para o dia 2 de outubro. Aqui estão feitas as retificações e o raio-x da turma do Caldo de Cana e da turma do Bezetacil, Humberto. Valeu, Jorge Bueri. Negócio é o seguinte. Eu iniciei o programa nos destaques fazendo uma pergunta. Dá para falar em crise no Vitória e crise no Rio Branco? Por que no Vitória? O Vitória não ganhou de ninguém ainda. O Vitória venceu o Vila Velhense e venceu o Linhares. Os grandes confrontos nada. O time é o de maior investimento da competição. E, por outro lado, o Rio Branco, Bueri. O que o Rio Branco apresentou até agora? Papo para vocês. Vamos lá. Vai, Marcio. Olha, eu não considero o Vitória em crise, não. Até porque há quantos anos o Vitória ficava seis partidas sem tomar gol? Outro detalhe importante, Humberto Gomes, não discordando da sua tese. Nove gols marcados, nenhum sofrido, invicto na competição. Então, eu não estou sabendo onde está essa crise do Vitória. Essa crise do Vitória pode ser do torcedor, porque dentro do clube não há essa crise. Há trabalho, seriedade e intensidade. Eu acho que o Vitória tem muito ainda a evoluir, apesar de já ter um time entrosado. Não mostrou o que veio ainda na Copa, já se esperava um Vitória muito mais atuante. Agora, o Rio Branco sim, Humberto. O Rio Branco caiu para a sexta posição, está atrás do Pinheiros, não está convencendo. Vai ter que melhorar o nível de atuação, entrosar esse time, porque do Rio Branco se esperava mais. Apesar de que foi formado muito em cima da hora. O Rio Branco sim, pode estar em crise. Por quê? Porque é um time grande, é um time de ponta. Demorou demais a confirmar até essa participação, montagem do elenco. O Rio Branco sim, agora o Vitória não concorda que esteja em crise. Os números dizem. E o Vitória está no caminho certo. Esse questionamento que eu fiz perguntando, falando de crise do Vitória, foi um torcedor que me parou na rua ontem e ele falou, Humberto, imagina se compara com os grandes clubes do cenário brasileiro. Eu acho que o mundo estaria desabando, por isso que eu trouxe esse questionamento para vocês. Sabe por quê também, Humberto? É porque o torcedor do Vitória, o Vitória está acostumado agora a títulos, a ganhar. Só que o campeonato, ele se decide lá na frente e não agora. Assim como o Neymar, só a bola vai dizer se o Vitória tem time para ser campeão. Sábado que vem, contra a Desportiva, tem um clássico. Quero ver se o Vitória vai mostrar todo o seu potencial contra o time Grenard, que agora é vice-líder da competição. Márcio Laporte vem chegando com informações agora. É OAB a serviço do futebol do Espírito Santo, é isso, Márcio? A OAB realiza, a Ordem dos Advogados do Brasil do Espírito Santo, realiza a primeira sessão extraordinária da Comissão de Direito Desportivo para Atletas e Dirigentes Capixabas. O evento acontece nesta quinta-feira, dia 19, às 16 horas, no Auditório da Ordem em Vitória, com o objetivo de ajudar clube, atletas, profissionais de futebol, esclarecimento também como elaborar um contrato para um jogador que tenha seus direitos. Enfim, é muito importante, eu, doutor Marcelo e Kleber Félix estaremos presentes, porque somos gestores e acreditamos no potencial desse futebol capixaba. O Esporte Capixaba vai para o intervalo aqui, mas antes tem destaques, começar por você, Bueri. Vamos falar da Copa das Comunidades, os jogos que marcam a semana em vitória, Humberto. Tá certo, valeu, Jorge Bueri, vem chegando você aí, Márcio Laporte. Continuando a falar sobre esse evento que, sinceramente, Humberto Gomes vai bombar no Esporte Amador, é a Copa das Comunidades pedindo passagem. Tá certo, valeu, Márcio, daqui a pouquinho o seu EC está de volta, lembrando, hein, não saia daí.